Ah, na janela do apartamento, mano. Caralho. Filho da puta. Vai pegar o M4 que tá lá, eu acho, hein. Peguei dois B. Porra. Meio. Tem meio descendo. Vai ter banana. Vai ter banana verde. Mais banana. Um, dois tá banana. Pega um, pega um na frente. Nossa. Vai na frente, vai na frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.